Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim, tá? Hoje nós vamos fazer um tema diferente, tá? A ancestralidade e a espiritualidade de vocês quer mandar uma mensagem, um recado, tá? Eu já pedi, eu peço, já pedi e volto a pedir a autorização para o anjo de guarda de vocês, tá? Eu peço permissão, autorização de guarda de vocês, ancestrais de vocês e de todos. O que eu intuí antes, que eu vou repassar, tá? Ah, sim, lembrando que é uma leitura geral, ou seja, coletiva, na verdade, para muitas pessoas, tá? Como adapta a sua realidade, tá? Filtra o que for para você, o que não for, tu abstrai, ou seja, tu retira, tu separa, tá? E lembrando que é uma tiragem coletiva, então eu tenho, são várias pessoas, várias energias, vários problemas, tá? Eu tenho que repassar toda a mensagem da maioria, do principal. Algumas mensagens também eu tenho que repassar, que vão ser individuais, ou seja, só para algumas pessoas, tá? E não foram os seus retiros, tá? Eu recebi mensagens, hoje aqui, quem está trabalhando comigo muito, tem muitos orixás, filhos femininos, tá? Tem, 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 tem pretinho zero, tem povo do oriente, tem povo das matas, tem espíritos de muita luz, tem espíritos também que obsessores vieram se comunicar, hoje, a gente sempre, ó, tem sempre aqui uma vela, aqui, ó. A gente pede proteção, a vela não é só acender, tem que pedir proteção, tá, pessoal? Vou botar aqui a vela para vocês verem, ó. Deixa eu ver, ó. Eu botei hoje uma vela, tá? Tem mais Jesus na frente, tá? Pedir proteção, tá? E nisso vieram se comunicar, tá? Inclusive, é bom que a gente já fica sabendo o que está atrapalhando, já resolve, já. O assessor encosto. E vieram, eu já pedi proteção, agora a mesa está bem protegida, tá? Já encaminhei para a luz, então a gente sempre caminha no final dos trabalhos para a luz, né? Tá? Então hoje é uma... Só que vieram o Espírito de Muita Luz, e uma das mensagens que o Espírito de Muita Luz falou foi assim, já vou falar todas, tá? Que vocês estavam, assim, há muito... Só eu não tinha produção. A equipe, a família, às vezes insiste em... Em interromper, trabalhar um pouquinho, falar, mas é bom, né? Que bom ter gente. É ruim sem companhia. E vocês também falaram, também, tá? O Espírito de Muita Luz falaram, assim, que vocês estão se envolvendo com os problemas, e estão, assim, ficando, tipo assim, ó, morto vivo, sem objetivo, sem dar para fazer muitas aqui, a maioria. Sem... Ou tem objetivo, mas não quer seguir, não quer ir em frente. Aí pensa muito no amor ou desvio das outras áreas, profissional das outras áreas, tá? E o negativo foi, aquele obsessor, um deles, tá? Falou assim, eu vi um lugar de pesca, ou jangada, alguma coisa assim, tipo aqui. E algum antepassado, algum antepassado é os antigos, ou seja, é pessoas que vieram antes da gente, tá? Familiares, pai, mãe, avó, isavó, tataravó, trisavó, tetravó, outros, tá? E um deles combateu o outro, e um deles morreu, numa jangada, não foi assim, ó, o de mar, o afogado, o assassinato com alguma arma, ou branca, faca, ou tiro, vou conhecer, foi uma arma, porque o afogado, não foi assim, me veio muito, o snipe de copas, copas e afogamento, geralmente, tá? Se não for morte vital, geralmente não, nesse caso é afogamento, tá? E tem outros, e disseram, o obsessor disseram assim, que eu estava no caminho certo e não queria que eu ajudasse, né? Mas não, é meu trabalho com tarólogo, cartomante, né? Eu não faço consciência particular, mas o que eu faço pra ajudar o pessoal? Não, é meu trabalho, ajudar. Quem não for isso, não se impressiona, é pra algumas pessoas aqui só. É esse aqui, eu estou repassando todas, e no geral, os Espíritos falaram que vocês estavam no bom caminho, que vocês estavam bem, tá? Só evitar os vícios, eles deram alertas pra quem tem o vício. Então, os vícios, tá? Isso pode ser doce, pode ser fumo, cigarro, outros, outros também, né, pessoalmente, né? Quem sabe, sabe, tá? Agora tá me vendo, eles estão me falando assim, racha, de querer assim, uma tá me falando que brincar com a ou seja de uma das pessoas, tipo assim, ó, fica com uma pessoa casada e fica com uma outra, namora com uma outra. E a pessoa pode descobrir, tu tá deixando a outra descobrir, pode atrapalhar. Tá? Isso tá me vendo muito na cabeça, eles estão, eu falo assim, a questão assim de se cuidar com carro, com skate, tudo que tem movimento. Vecicleta e outras coisas, tá? A espiritualidade tem uma mensagem pra vocês. A comparação. Eu fiz a canalização no início, tá? Eu vou continuar fazendo, tá? Não se compare a nós, aos espíritos antigos. Porque cada um teve a sua vida, cada um tem o seu tempo, era uma outra época, um outro século. Nós fizemos pra vocês, ou pros teus antepassados, o que nos foi ensinado. Se nós, num exemplo, nós batimos, fomos criados de um jeito de bater. Hoje, vocês são muito mais liberais, modernos, e não devemos nos culpar, nem vocês nos culparem. Porque nós estamos muito, hoje, felizes que nós cumprimos a nossa missão, com o que nós aprendemos. Vocês, ao se compararem, se sabotam também. Porque vocês têm muitas forças potenciais que não estão mostrando. Nós, sim, te olhamos aqui de cima. Nós estamos vendo, comparando, sim. Mas comparando o que vocês eram no passado e como muitos melhoraram. Mas, nós estamos aflitos quando vocês ficam aflitos. As entidades estão ajudando vocês, espíritos de luz. Deus está com vocês, todos os espíritos de luz, santos. Mas, os que vocês veneram, mais os que vocês veneram. Mas, tem outros também que vocês desconhecem. Querendo ou não, estão lhe ajudando. Gente, se eu ficar um pouco sério, é por causa da interpretação, canalização. Nós nos sentimos incomodados, sim, com algumas atitudes que vocês fazem. Algumas aqui, como nos relembram da gente, que nos relembram de uma maneira muito péssima. Comentam coisas que não gostaríamos que se lembrassem. Para nós, nem tanto. Porque aqui nós estamos no plano mais astral superior. Mas, isso nos prejudica, nos chama para baixo, às vezes, tudo. Nos incomoda. Mas, você vai ser lembrado mais pelas qualidades. Não tanto pelos defeitos. A gente conta com vocês para compartilhar, fazer o bem e caridade. Dissipando mágoas, dissipando carmas, problemas. E vocês mesmos buscando a solução dos seus problemas. Nós não estamos parados e não vemos esses parados. Nós vemos vocês seguindo a vida de vocês de frente. Fazendo as coisas. Mas, tem que fazer mais que gostam. Vocês estão muito presos. Muito solitários. Muito agarrados às coisas materiais, coisas inferiores. Algumas amores, paixões, que vocês vão ver depois que não são tanto assim. Muitas já estão percebendo aqui. Que a pessoa não é tanto assim. Aqui vai mostrando agora. Vocês já viram que a pessoa é um pouco dominadora. A pessoa não procura muito de vocês. Quer controlar. Se afasta, esquece um pouquinho de vocês. E vocês esquecem um pouquinho as que são assim. Querem dominar vocês. Porque isso não está refletindo boas coisas. E vocês estão fazendo vocês pararem. E vocês não estão compartilhando a graça divina. A graça de Deus. Aquela energia que flui de amor, de salutário. Que vocês eram antes. Energias boas. E vocês voltam na infância espiritual de vocês. O tempo antigo. Que vocês... Como se fossem primitivos. Em vez de vocês viver a vida de hoje. Que se doam mais. Vocês não estão entendendo. Eu vou explicar. Como vocês... Os prenderam ao amor. Se deixem de ajudar as pessoas. Deixem de ter aquele brilho. Se arrumarem. Eu olho aqui. Eu vejo. Que muitas não estão se arrumando. Muitas não estão botando brinco, batom. Os homens estão se arrumando. Não estão fazendo o que gostam. Estão presos. Trancados no quarto. Não fiquem trancados no quarto. Abra as janelas. Deixa a vida. O sol entrar e entrar. E vocês serem brilhantes. E voltarem a ter esse brilho de novo. Muitos aqui têm apego ao passado. A nós. Isso nos tranca um pouco. Mas nós estamos muito felizes aqui. Nós estamos seguindo o nosso plano. Aqui eles estão falando assim que... Tem poucos que recém morreram num acidente trágico. Carro, doença. Três meses por aí. Pouco mais. Menos. Mas a maioria aqui está seguindo. Já evoluiu. Seguindo um longo caminho. Dez anos. Trinta anos mais. Nós estamos muito felizes. Nós queremos que você faça o bem. Você vai ter inspiração para fazer atividades. Para se jogar novas ideias. Não se apegar ao passado. Não ficar trancando a tua vida. Tu está louco, louco para seguir em frente. Os homens estão mais parados. Mas nós queremos evoluir. Nós vamos fazer chacoalhar um pouco. Fazer novas ideias. Não se assuste se mudar um pouco sua vida. Seus planos. A espiritualidade quer trabalhar com vocês. E vai fazer vocês ajudarem crianças. Muitos animais. Ongues. E outros lugares. Tu que pensa que está sozinho. Que nós não estamos te olhando. Cada um. Meu filho. Minha filha. Cada um tem sua área. Na espiritualidade. Atuamos nos locais religiosos. Outros atuamos com vocês. Outros para ajudar os animais. Outros para ajudar as pessoas. Tu que pensa. Que o plano espiritual não existe. Que está sozinho. Que não tem ninguém. E nós vamos começar a mostrar agora. Jesus está contigo. Conosco. Deus também está nos protegendo. Todo mundo é regido por leis. Leis espirituais. Que fazem a rotação. Ou seja. O movimento dos planetas. A energia. A energização que dá vida. Todas as leis. Tudo é regido. Até a caridade que vocês vão fazer. Eles estão ajudando. A auxiliar. E outras leis também. Estão fazendo. As leis. Para tornar tudo justo. Está tudo. Em movimento. Tudo de acordo com a vontade. Do Pai maior. De Deus. Deixe essas magras. Essas treceiras. Nessa carta. Vamos mostrar agora. Muitas têm um sonho. E não foi realizado. Umas de casar. De casar. Homens também. De realizar alguma coisa. Tarefas diárias. Estão se encontrando cansados. Mas vai ser devolvida. Daqui a alguns dias. A força. Peça aos santos. Para dar a tua entidade. Teus santos. Teus protetores. Para te dar. Se tu se fechar. Em mágoas. Em coisas erradas. Vai trancar toda a tua vida. De novo. Muitas querem que. Se vingar. Nós estamos com vocês. Nós estamos abençoando. Protegendo vocês. Para viverem a vida lá fora. Muitas aqui se trancaram. Por causa de um trauma. Por causa de um amor. Um homem. Tem muitos planos. Vocês eram. São para vencer. Mais ainda no plano. Profissional. E assim vocês deixaram um pouco passado de lado. É as tristezas conosco. Tristeza e trauma com homens. Com os problemas. Vocês vão começar. A fluir mais. E ajudar. Nós aqui. E ajudar o mundo. Muitas tem uma missão grandiosa aqui. Nós estamos com vocês. Quem precisar ajuda. Os amigos. Outro tipo. Terapeuta. Tipo psicológico. Procure. Que muitos que estão estressados também. Procure um local. Religioso. Um local. Para descarregar as energias. Um local de um parque. Um ar verde. Para descarregar todas as energias. Escutem vocês. Façam uma pausa. Uma pausa. Porque senão. Muito tempo. Estão se desgastando. Vocês não estão mais. Sentindo a matéria. Só fazendo por obrigação. As atividades. Estão mais confiando em vocês. Porque muitos sofreram. Com o homem. Cadê aquela religiosidade. Vocês tinham. De se juntar perto. Dos santos. Do altar. Do culto. De serem felizes. Então. Tudo apagado. Do cinza. Nós não queremos. Esse fardo. Para vocês. Nós queremos. Ser leves. Façam. Concessões. O que tem que ser feito. Para vocês. Serem felizes. Na vida. Alguns saíram. Alguns saíram. De lado. De lado. Muitos se perderam. O valor da vida. Porque estão revoltados. Com os mortos. Do antigo. Estão revoltados. Com o amor. Estão revoltados. Com outra área. Então. Até. Estão esquecendo de ser. Tem outros. Estão esquecendo. Estão esquecendo. Estão esquecendo de viver. Estão esquecendo de aproveitar a vida. O vento que tenta passar. Não deve ser frustro muito. E ao contrário. Mesmo que se esqueçam de viver. Ou que estão deixando o tempo passar. É para viver. Para aproveitarem a vida. Porque que vocês estão muito assim. A mágoa. Ou a pressa. Estressados. Ou com problemas. E estão achando que é só aquela vida. Não. Tem uma vida muito. Os guias. Mentoros. Estão dizendo. Relaxem. Aproveitem a vida. Peguem. Vão namorar. Muitos querem namorar. Vão namorar. Se refaça de se respeitar. Vocês se respeitem. Se amem. Se arrumem. Botem uma mulher na roupa. Se valorizem. Tem um homem dominador. Que quer controlar a roupa. Aqui também. Eu não vou entrar muito. No mérito. É uma tiragem mais espiritual. Mas. Vai um pouquinho. E conversa com ele. Tá? Vamos ver. Que mensagem. A espiritualidade. Quero falar com vocês. Os guias espirituais. Tem mais alguma mensagem? Não? Eu acho que foi bem claro. O resumo. Eu acho que. Eles também disseram. Também. Resumiu tudo. Bom. Continuando. Então. Tá? Vamos lá. Ancestralidade. A espiritualidade. Tem uma mensagem. Para lhe dizer. Por que espiritualidade? Porque não quer dizer. Que seja só. Os teus ancestrais. Os antepassados. Pode ser. Guias. Mentores. Protetores. Podem ser. Orixá Santos. Pode ser. Até o espírito do culto. O mentor. Se eu acho que dá a ideia. Ontem é a própria. Eles disseram. Estão muito orgulhosos de mim. E antes. Eles tinham. Tinha muito orgulho de você. Porque. Vocês fizeram tudo diferente. Eles vão ter passado de vocês. Vocês tiveram força. Hoje nós temos mais conhecimento. Muitos não tiveram. Enfrentaram. Estão tendo ajuda. Agora. De Tarou. Os outros estão. Não meus colegas. Eu não. Eu só tiro. Só eu. Canal Pinto Pô. Curte. Compartilhe. Dê um like. Tá pessoal. Só tem eu aqui. É sobre isso que eles estão falando. Eu estou pronto. Tira mais uma. Duas. Eu vou explicar. Estão vindo tiragens de amor. Estão vindo tiragens de gerais. Eu vou ler primeiras gerais. Ok. Filha. 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 Você foi muito corajosa. Você enfrentou traumas. Que ninguém sabe. Nem sua família. Só Deus. E a espiritualidade. Sabe. Traumas. Muitas. Muitas. De ser abandonado. Eu vou falar. Porque eu estou falando. Para mim. As pessoas. Peguem a sua situação. Traumas. De passar fome. Traumas. A maioria. Que dificuldades. Outros. Com amor. Com homens. Que não deram. Um pingo. De amor. Por vocês. Um valor. Não ajudaram. Não estiveram presentes. Contigo. Para eles. Estiveram. Estar. Não ajudaram. Filhos. Filhas de vocês. Super. Não ação. Não é pessoal. Super. Vocês sentiram. Uma encruzilhada. Vocês sentiram. Sem. Só. Sem apoio. Desculpas. Só amigos. Algum amigo. Alguém. Ajudou. Por perto. Vocês estão. Se. Renovando. Renascendo. Muitos. Muitos. Aqui. Vão encontrar. Saída. Solução. Segundo. De vocês. Tá. Submestran. Essa. Isso. Veio. De vidas. Passadas. Mas. Há. Muitas. Luas. Muitas. Vidas. Nós. Estamos. Juntos. Apoiando. Vocês. Uma hora. Nasce um. Um exemplo. Uma hora. Nasce. A mãe. Uma hora. Nasce. A avó. E vocês. Estão. No meio. Perto. Ou. Como uma amiga. E a gente. Auxiliou. O que pôde. Porque a espiritualidade. Tem um limite. Aqui. Tem um limite. Ali em cima. Mas. Vocês foram. Muito corajosos. Corajosos. Porque. As coisas. Só vocês. Sabem. Que estão. Passando. Mais que passaram. Aqui. Mostra. A maioria. Que vocês. Já passaram. Uma fase. Boa. Vocês. Já se conheciam. Já sabem. Quem ele é. O amor. Não estão. Muitas. Até. Não estão. Interessados. Nem interessados. Neles. Porque querem. Agora. Fechada. Para um balanço. Para uma nova vida. Para se renovarem. Muitos. Querem um novo amor. A maioria. Que quer. Cortar ele. O novo amor. Ou. Para quem está junto. Está bem. Está melhor. Mas quer renovar. E vai ser. Ou vai ser renovado. Voltando. Essa confusão. Essa confusão mental. Que vocês tem. Esses dois caminhos. É devido. Tudo emocional. Que vocês passam. Desgasta vocês. Toda espiritualidade. O karma. E tudo que se passaram. Mas vocês aprenderam muito. Todos os problemas. Vocês aprenderam muito. E não só ajudaram nessa vida. Mas vão ajudar em vidas futuras. Vai ajudar conosco. Conosco. Que nós estamos juntos com vocês. Vai ter progresso. Vai ter bênção. Muita coisa boa vai vir. Porque foi retirada de vocês. Aqui pode ter se retirado. Algumas por magia. Ou por. Esse caro. Esse problema. Que se passaram. E vai ter recompensa. Deus fez se passarem por isso. Para ter uma recompensa maior. Para ter pessoas. Muitos conheceram um amigo. Vão conhecer amigos melhores. As pessoas que vão ajudar vocês melhores. E que vai renovar. As energias. Vai trazer coisa boa. Muitos vão se reacender. Reacenderam a chama. Para a espiritualidade. Vão ajudar ONGs. Animais. Pessoas. Pessoas em asilos. Pessoas na área da saúde. Tipo enfermagem. Saúde. Ou ajudar. Ponto de caridade. Hospital. Asilo. Não sei. Uma coisa relacionada. Vocês vão ajudar. Com curativo. Pessoas. Com socorro. Muitos vão conhecer pessoas de socorro. Até a tiragem. Interior. Que falava perto. Também falou. Mencionou um barco. Jangada. Vai ser. Vão ajudar amanhã sim. Algumas pessoas. Ou afogamento. Vocês vão se levar perante a espiritualidade. Vocês já estão mais plenas. Mais saudáveis. Se você precisar procurar um médico. Procure. Mas aqui. Foi visto que muitas também. Se desgastaram. Por isso que estão assim. Vamos lá. Mensagem da espiritualidade. Então. O que mostrou foi. Que eles estão com vocês. Que Deus está com vocês. Se sentem sozinhos. Vocês estão. Cuidando às vezes só de uma área da vida. Ou querendo ou não. Esquecer tudo. Largar tudo. Mas não é assim. Eles estão contando com vocês. Tem pombagira. Você também trabalha comigo hoje também. Tá. Padilha. Ambulando. Tá lá aqui também. Tu que pensa que nós não estamos juntos espiritualmente. Nós estamos sim te cuidando. Te observando. Estamos felizes com a evolução. Te ajudaremos em outras vidas. O que tu precisar. E essa tu deve viver da melhor maneira possível. Os guias. Todos os pedidos vão te ajudar. Aqui ó. Vai trazer amor e paz. Vai renovar a tua vida. Vai sair. Toda a sua confusão. Em uma idade de problemas. Tu vai ser muito feliz ainda. Tu vai vencer. Vai ter vitória. Hoje tu não vê uma vitória. Uma solução. Mas tu vai ser muito feliz na tua vida. Hoje tu se sente preso. Amarrado. Preso. Às vezes tu não tem com quem conversar. Não tem amigos. Sente sozinho. Sozinho. Mas tu tem que passear. Tem que ver o amor. De forma diferente. Tem que ver que não existe só uma pessoa ruim. Existe pessoa boa. Existe criança. Existe energia. Vai fazer com uma caridade. Subte uma música. Vai passear. Veja que tem amigos. Tu não tem com poucas coisas. Tem muitas coisas boas. Tu não está vendo. As pessoas te invejam. O que acha. E tu acha que tem pouco. Mas tu tem muito. A tua percepção é assim. O teu muito é como se fosse médio. Nem pouco nem muito. Não deixa de ser também. Mas perante a espiritualidade. O que tu conquiste. O que tu aprende. Cada coisa que tu compra. O que tu faz. Tu aprende um pouco. Teve uns vídeos meus. Desse rapaz. Dos outros. Da internet. Vai para dentro. Vai evoluindo. Chegou aqui por acaso. Seja muito bem-vindo. Continue. Aparece mais ex. Aparece nos outros canais. Também. Sites. O que nem ele diz. Muitos. Se não querem engravidar. Tem que tomar cuidado. Tem uma pessoa dominadora. Perto de vocês. Que traz confusão. Para os filhos de vocês. Para vocês também. Deixam sem respostas. Sem ação. Nos tons de olho também. Mas tu vai ter que botar limites. Muitos vão ter que escolher. Entre ele e os filhos. É isso pessoal. Quis mostrar que muitos estão querendo estudar de novo. E vão ter um apoio. Tem que cuidar com o local. Às vezes é meio perigoso. Estudo. Ou não vai ter como voltar. Alguma coisa assim. Problema de locomoção. Mensagem que a espiritualidade quer dizer. Mensagem. O que essa astralidade. A espiritualidade tem a me dizer a mensagem para os salve. O que é? Um gênico. Ipa, ipa, ipa. Pode parar. Com essa história. De não querer viver. Não querer viver bem. Largar tudo para o alto. Nós vamos te dar uma limpeza espiritual. Conclusivo com essa tiragem de tarot de cartas. Desse rapaz, esse homem. E nós vamos agora limpar tudo. Limpando o nome de Deus e Jesus. Os anjos. Toda energia negativa. Seja limpada. Transmontada. E caminhar para Deus. Para Jesus. Para a luz. Os anjos de guarda. Os guardas lhe protejam. Me abençoe. Nós sim. As perdoadas de bem. Deus e Jesus. Os anjos de guarda. Estamos contigo. Tu se sente às vezes. Meia caída. Meia morte. Meia caída. Se sente às vezes. Se erga. Tu tem muita força. Muito brilho. Muita coisa boa. Evite. Cuidado com acidentes. Domésticos. Em casa. Quedas. Cuidado com acidentes. De carro. Para muitos. Esse é recado. Mas o resto. Cuidado com pequenas coisas atentas. Leia contratos. Leia. Coisas que tu vai escrever. Principalmente. Onde vocês colocam. Aquela tela. Entenderam? Que vocês vão escrever. Na internet. Estou traduzindo. Muitos aqui. Por não terem que querem. Por estarem discutindo com um homem. Essa pessoa que tranca a vida de vocês. Vocês estão sem gosto. Estão começando a ser amargo. Amargo com os outros. Isso eu queria falar. Antes falei. Esse rapaz aqui não captou. Não pegou. Estou transmitindo o que eles estão passando. Tá pessoal? E vocês estão assim ó. 8,80. Falou. Levou. Nunca foi assim quase. Mas estou com raiva. Estou com birra. Vai ser esclarecido essas coisas. Vão ser cobrado a vocês. A maioria de vocês estão certos. Mesmo certo vai ser cobrado. Pode atingir o profissional. Atingir o familiar. E as pessoas voltam. Não. Vocês vão perder até amigos. Começarem. Fazer com os amigos isso. E nós não queremos isso. Porque esses amigos estão ajudando vocês. E vou falar. São os encostos. As falanges de encostos. Magos. Negros. Magos. Ou seja espíritos. No caso. Magos. Negros. No caso sem luz. Que estão contra para perder esses amigos. Perder essas pessoas. Porque estão te ajudando. Perder as pessoas do amor. Até não pagar a internet. Até perder a internet. Estão tentando não se fazer. Não se locomover para ir no trabalho. Porque. É tudo que sustenta vocês. E. Se vocês estarem com a mente confusa. Perturbada. Como elas querem deixar. Vocês não vão ter força. Para ter os amigos. Para ter trabalho. Para ter a internet. Para ter tudo que ajuda vocês. Porque se ajuda. Vai retirar os encostos. Então. Vocês não vão deixar de ter. Vocês vão deixar de ter. Cansaço. Vão dormir. Vão ter depressão. E nós não queremos isso. Os encostos. Não falaram isso. Então. Os espíritos de luz. Estão dizendo. Calma pessoal. Através dos espíritos de luz. Mostraram. Que os encostos. Estavam tentando fazer. Tá. Porque aqui. Só tem o espírito de luz. Tá. Então. O espírito de luz. Disseram. Erga. Continue firme. Faça suas orações. Para fazer transmutação. Ou seja. Troca de energias negativas. Escute músicas. Por que der sustento. Tô de músicas. Passeio. Vibre. Pensa assim. Eu vou pegar uma frase. Que eu vi na internet. Ao menor sinal. Que a pessoa não tá te procurando. Faça o mesmo. Retribua. Não procure. Faça o mesmo. Menor sinal de desinteresse. Retribua. Faça o mesmo. Não procure. Porque depois de um tempo. As pessoas não procuram. Ela pode até querer. Mas a gente quer a ação. Se ela não tá fazendo a ação. Procura. Mas pode ser que ela esteja. Confusa. Com problema. Mas tu viu que ela tá de má fé. Procura. Não é? Pronto. Porque assim ó. Tendo uma vida melhor. Ela vai ser melhor pra ti. Tem algum grupinho aqui. Pequenas. Poucas pessoas. Que precisa de ser homem. Vai. Vê o que tu vai fazer. A hortelã. Se tu soubesse. Eu vou dizer. O que tu faz. O que tu fez. Cuide mais dos teus atos. Eu vou ler aqui. Eles mandaram ler. Espalhavam folhas no chão das sinagogas. As ideias tendo onde refrescar e rejaram a vida. As mudanças assustam. Mas mudar significa estar vivo. Não precisa de mais nada. O que eles falaram antes. Pra tu viver. Pra tu ser feliz. Pra tu passear. O momento que você vai passar a passear. Hoje. Saudavelmente. Vai renovar esse quadro. Essa energia negativa. Dá um sabor. Pra vida. Pra vida doce. O ritual. Que vocês. Não estão mais fazendo um ritual. De os antepassados. Nós. Eles estão falando. Por quê? De orar. De rezar. De procurar. De procurar. Local religioso. De procurar. Gente ajuda. Muitos aqui. Se precisarem. Se não procurar mais ajuda. Muitos precisarem. De um terapeuta. Alguém. Um médico. Um líder religioso. Nós estamos contigo. E nós queremos te ver muito bem. Nós respeitamos as tuas formas. De vida. Hoje tem mais. Esclarecimento. Nós estamos felizes. Que vocês estão mais libertos. Que tuas amarras. Que o nosso tempo. Estamos muito felizes mesmo. Que tem pretinhos velhos. Também. Vamos falar também. Continuem com a espiritualidade. Que vai ajudar vocês. Tá bom? É isso pessoal. A espiritualidade. Se comunicou bastante. São cartas lindíssimas. Então. Resumindo. Falou. Para vocês. Não terem raiva. Dos antepassados. Como muitos estão. Não se preocuparem. Com o que houve. Como eles morreram. Principalmente. Um que morreu ali na jangada. Nas águas. Afogado. Ou assassinado. Uma arma. Branca. Mostrou. Que os encostos. Estavam tentando fazer vocês. Não procurar amigos. Não procurar. Um local religioso. Não procurar. Se desvencilhar. Desses problemas. Pensar. Só no amor. No problema do amor. Pensar só em. Desistir várias áreas. Não pensar. Senão. Que estão desanimados. Estimulados. E aqui. Mostrou. Que você tem muito. Mas muitas qualidades. Muito brilho. Entendeu? Muitas coisas boas. Estão a passo. De se limpar. Estão se limpando já. Mas ainda insistem. Ter esses pensamentos. Enraizados. Que vai dar problema. Para vocês. Mas a espiritualidade. Está dando cheio para lá. E está limpando vocês. Tá? Salve lavando. E limpar também. Estão dando sabor. Para a vida de vocês. E vocês vão voltar. A ser o que era. Tá? É isso. Eu queria ter tirado um pouquinho melhor. Mas é isso. Só cuidado com crianças. Perto. Junto. Desse amor. De um outro. Pessoal maduro. Que está fornecendo. Como ele está. Não faz por mal. Por exemplo. Como ele está acostumado. Um exemplo. Falar muitos palavrões. Falar palavras sem dinheiro. Então vai dizer. Pelo dos jovens. Falar palavras pesadas. Claro. Todos os jovens. Vai se animar. Vai adorar. Mas isso pode ser um pouquinho mais. Educação. Porque. Não que seja errado. Mas aquele jovem. Pode interpretar errado. Vai começar a usar aquilo. Por exemplo. Se um homem diz assim. Toda mulher não presta. Imagina o jovem usar aquilo ali. Ou toda mulher quer dinheiro. Uma frase. Dois exemplos. Um exemplo. Tem outros. Eu vi outros aqui também. Sair em lugares errados. Lugares que tem muita mulher. Ser muito. Vícios. Depois de incentivar. Ele queria que são mulheres. Que eles são vícios. Um exemplo. Esses jovens. Então. Cuidado. A companhia madura. Onde vai. Vai junto. Ou controla. Fica mais perto. Não deixa sozinho. Por exemplo. Deixar alguém de confiança. Tá. Nunca mesmo. Preferência. Nunca assim. O mesmo sexo. Pessoas de sexo diferentes. Homem e uma mulher. Né. Por exemplo. Ele um homem. Outro homem. Outra mulher. E outros. Não. Nenhuma família casal. Não. Pessoas diferentes. Pouco. É. Cuidar também. Porque esses aí. Podem dar problema também. Ou fica com alguém. Que eu estou confiando. Que é o melhor recado. E nós vimos além disso. Que os ancestrais querem que vocês continuem rezando. Vão te esquecer das origens dele. Por exemplo. Cavalgada. Oração. Rezar. Fazer algum ritual. Que vocês faziam. Antigame ritual. No sentido. Não só religioso. Por exemplo. Rezar. Orar. É no sentido. Fardim. Todo mundo é obrigado a fazer as minhas coisas. Tá. Pessoal. Só para rezar. Mas assim. Muitos estão aqui. Fazer alguma coisa que era da família. Não estão mais fazendo. Por exemplo. Quem não diz com a avogada. Orar. Rezar. Silêncio. Produção. Família. Equipe. Mais silêncio. Ao menos. Pode falar um pouco. Mais silêncio. Que bom que falam. Estão saudáveis. Às vezes a criança. Alguém é agitado. Fala. Mas é. Que bom. Graças a Deus. São saudáveis. Seria pior se não fosse. E você tem que voltar. Esse brilho. Se vestir. Você tem que tudo na mão. Batom. Brinco. O homem. A calça. A roupa. Falta um pouquinho. Vocês querem ter mais um pouquinho. Um pouquinho só. Nem que seja. A maioria um pouquinho só. Mas vocês tem tudo na mão. Para serem. Felizes. Com esse pouquinho. Serem felizes. Eu não vou falar muito. Até alguns aqui. Até que se repetisse a roupa. Não querem repetir. Vão se dar bem. Num evento. Num lugar. Mas cara. Se vocês quiserem comprar roupa. Ter esse superfluo. Né. As demais. Vocês que sabem. Tá pessoal. Acho que foi até. Bastante hoje. Demais. Sei que eles estão muito contentes. Com vocês. Muito felizes. Estão preocupados. Sim. Tá. Não vou. Porque estão vendo. Que vocês assim. Estão felizes. Com a evolução de vocês. Vocês conseguirem enfrentar coisas. Que vocês não contam para ninguém. Que vocês são muito fortes. Principalmente no amor. Muito. E assim. Mais problemas gerais da vida. Né. Todos os problemas. Durante vários anos. Fizeram injustiça. Muitos foram tirados. Coisas aqui. Outros. Por magia. Também. Até. É. E a maioria. Mais assim. Que. Não vê esse prêmio ainda. Por quê? Não foi tanto magia. Porque Deus quis que vocês passassem por essa experiência. Ou o universo. Para vocês. A diferentes experiências. Para vocês. Lá na frente. Usarem. Por exemplo. Tu passou problemas com homens. Agora tu vai fazer vídeo. Para alertar as mulheres. Ou vai participar de um congresso. De um evento. Vídeos na internet. Palestras. Ou tu vai trabalhar no tarô. Muitos aqui vão ir para o culto. Muitos vão trabalhar. Santo Espírito. Muitos vão trabalhar. Na palestra. Muitos vão se fazer conche. Entendeu? E outras coisas. Muitos vão fazer. Ajudar as pessoas na rua. De volta. Porque não tem internet. Outros vão melhorar a vida delas. Tá pessoal? É isso. Espero muito que você tenha gostado. Nesse momento. Todos os meus alunos que estiverem aqui. Todas as energias negativas. Sejam de caminhar para a luz. Para o Deus do Jesus. Que vocês todos. Tenham muitos bênçãos. Muita paz. Muita luz. Muita energia de retação. Também me limpo. Limpo vocês. E caminhe todas as energias negativas. Um curso. Ou tudo que estiver. Atrapalho para a luz. Para o Deus do Jesus. Se você saia daqui bem. Muita paz. Muita luz. Muita energia positiva. Vão passear. Vão se arrumar. Bola janela. Deixa o sol entrar. Tenha vida. Tenha paz. Faça que vocês gostem bem. Não exagere nos vídeos. Que eles deram recomendação. Tinha um que iria. Um que iria exagerar. Queria. Dar muito problema. Não posso falar alguma coisa. Mas vai mostrar ali que vai desembaraçar. A maioria dos problemas. E vão abrir os caminhos de vocês. Não sou muito claro o amor. Mas vão ter também o amor. Mas assim. Aos pouquinhos. Um trabalho mais demorado. Porque assim. Vocês vão ter que passar por várias evoluções. Ah é ruim pinto. É ruim. Não. Vocês vão colher. Vão estar muito felizes. Cada colher. Vocês já são orgulhosos. Orgulhosos de vocês. Pelo que feitos. Que vocês aguentaram. Vocês vão ser muito mais orgulhosos e felizes. É isso. Bye bye. Tchau. Amém. Tchau. Fique bem. Fique feliz. Passe a semana bem. Reza. Uma de guarda. Não tiver mal. Acenda um incenso. Ou que não for alérgico. Não perde as crianças. Não perde os animais. Cuidado para não incendiar. Não tem problema. Acenda um incenso. Reza. Ou reza. Ou vai no culto. Na igreja. Santo Espírito. Ou em banho. Barraia. Seja. Outros lugares. Isso é isso. Melhora. Então os banhos. Banho mesmo natural. Banho de ervas. Seja feliz. Se não for alérgico. Não é? É isso. Bye bye. Tchau. Amém. Tchau. Tudo de bom. Bye bye.